Não, 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 não tem nome zoado, porra Proteja as bombas Agora que vi o nome Quebraram o quadro Um cara que tenta destruir De acordo com a área de explosão Deu uma bolha da minha Caminho bloqueado Não, 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 não E dragão aqui em cima O metrário não tem choque Fota bloqueada Preparando o sensor Repondo o carregador Plantando o T-4 Preparando o T-4 Preparando o T-4 Desativa Rodrigo, desativa Desativador de bombas Muito bem Sucesso nos aliados Preparando o T-4 Onde ele é o estrondo? O que aconteceu com o time dos Clare? Só nós matamos dois do time dos deles Nooo Nooo Restam 5 segundos Os inimigos localizaram uma bomba Carregando o time do carregamento Se preocupem menos com granadas agora Preparando o sensor Eles estão vindo Alguém tem uma explicação, hein? Ah, mano Desplanta, Rodrigo Desplanta não, Rodrigo É um agente aliado vivo Fale na missão Aliados neutralizados Fale na missão Estão tentando ouvir Se eu falo alguma coisa Por baixo Ou alguém responde logo Perguntei para o Maurício O Maurício tem uma puta voz de louco Não, Maurício Tem uma puta voz de louco O autor de rádio Mas às vezes o japonês que fala abaixo Imagina, aquele japonês que fala abaixo Eu falo qual sinal Ele fala assim Ah, Maurício Entendeu? Não tem áreas bombas protegidas Ah, Maurício Não fui toda a gente Portão Comprantado Portal a laser posicionado Merde preparada É, aqui o drone Granato Área da bomba Comprometida Planta chave Acordo Inimigos Acharam a bomba Preparar para o ataque Porta, bloqueada Muita da gente Magnete ativado Responda Carregador novo Repórtos do aparente Repórtos do aparente Aparente, repórtos do aparente Repórtos do aparente De novo Ah, mano Esse cara Que noob, mano Não sei se entender Coletivo de pelo ativamento De bomba Que é evitado Sucesso dos aliados Na visão Não Antes eu tinha morrido Da Ike Vingança, né? Vingança Imagina isso R5 Vaca De novo Daí os caras Tão de Precisamos encontrar a bomba De novo Doitem De novo O drone localizou uma bomba Faltam dez segundos. Você localizou uma bomba, vá até lá e desative-a. Ah, eu não dronei, né? Eu não dronei, eu sou a Twitch, é o que mais precisava dronar. Desculpe, não é o meu professor ali. Não dá não. Olha, em cima já tá sem câmera, tá? Cara, eu tô destruindo o câmera, o Rodrigo é a docaeve. Destorou, hein? Destorou, hein? Tchau. Uh, eu vou levar daí. O desativador foi protegido novamente. Cadê o Rodrigo lá? Caralho, o Rodrigo mata e corre, né? Foda-se, o Rodrigo... O Rodrigo já tá dando bomba. O Rodrigo tá, também tô. Foda-se, o Rodrigo tá dando bomba. Ai, eu! O que é isso? Vai pra ser chato não ser chato Olha o meu droninho Olha o gordinho Na hora que eu vejo o droninho Fala Se tu não falar tu é viado Olha o Rodrigo Já foi meio azinho Precisamos encontrar a bomba Não é? Não é? Eu deixo todo mundo para ver o drone, depois eu vou acessar. O bandite está lá embaixo, tá? Os caras estão em três lá embaixo, olha. Agora que morreu um, acho que eles voltam. Tá, acho que eles voltam em contato. Vamos lá. O desativador foi destruído, a missão falhou. Tava chegando já, se eu tivesse esperado mais um pouquinho, tava chegando. Bora, 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 vamos que essa aqui vai pro YouTube, que tá bonito. Tá bonita essa aqui, vamos jogar porque essa aqui vai para o YouTube. Não, tô jogando mal, a defesa foi bonita ali também, pegou o cara ali, o Leo deu a calcetinha lá do cara atrás da van lá, e eu que vi o corpo do cara, pensei que tava mirado, tava morto, tirei no corpo morto. E o Doc, o Doc não, é embaixo, em cima, meio, não sei. E o... É no meio. Melusi. Não para, não para, não para, parou. Destruí três câmeras ali. Vou entrar por aqui, ó. Vou destruir a câmera, tá Rodrigo? Não. Pronto. Não a gente tem câmera, tá Rodrigo? Não tem câmera. Eita, a Maru já tá dentro do bagulho já, hein? Você deve recuperar o desativador. Ih, largou o bagulho lá no meio. O desativador está seguro agora. Não tô ouvindo ninguém com bagulho de celular. Tem um dentro do banheiro, Rodrigo. Ah, no banheiro. Fazendo cocô. Caralho, o drone teve um susto. Ó, Rodrigo, ó. Desativei o negócio dela aqui, ó. Tem que dar um tapezinho pra quebrar. Ó, né câmera aqui, Rodrigo? Sai, 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 sai. Voltei, voltei, voltei. Voltei que tá moiado. Vou rotacionar. Vai, trouxe. O cara abriu, mano. Morreu onde? Deixa eu ver se eu acho outra câmera dele aqui. É que eu vou dar um prazer. Não tem que dar um prazer. Ó, tá aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. É um otário. Pessoal que eu não ia marcar ele de novo. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Tá ruim aqui a situação aí. Ninguém dá cara? Né. Quem tá com defuse? A gente precisa plantar, a gente precisa plantar. Vai acabar o tempo. Ah, mano. Tá aqui, ó. Caralho! Caralho! Muito bom, hein? Celular, mãe.